É isso aí rapaziada do grupo Só Figura Aí de Linhares, Espírito Santo Emerson Braz aqui na área aqui Tô mostrando pra vocês o banjão, caixa de nove aqui, beleza? Castanho, só tem mais esse aqui ativo Beleza? Aqui tem um afinador aqui, ó Já vai com afinador Regulagem de grave volume aqui Conforme eu falei pra vocês aí Tá tirando o sonzinho aqui do instrumento aqui Ele acústico pra você tá pegando aqui, ó Som pesado, agora é o seguinte Vou fazer um testinho na caixa aqui, ó Tô ligando a caixinha de som aqui Vou plugar aqui, ó Na hora que você plugar O afinador para de funcionar, beleza? Aí você desliga aqui, ó Aqui não tá saindo o som na caixa ainda Porque o afinador tá ligado Você desliga aqui Já mudou o som, tá vendo? Já mudou o som Já tá saindo diretamente o som na caixa ali Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui Pra você sentir aqui E bater mais de leve O som já ficou alto, ó Aí tem as regulagens Grave, agudo, médio, né? Na caixa do som ali, né? Vou pôr um pouquinho mais de médio aqui Beleza? Ficou pesado, ó Beleza? Valeu, um abraço Ficou pesado, ó Tchau